Fala galera, como é que vocês estão? Antes dessa vez, estamos aqui num criio passeio de casa, em uma fase de rato. E eu estou com meu pai. E aí galera, beleza? Olha o tipo do lugar galera, meu amor. Tem um galo? Mentira. Cheio de rato, se você tem problema com rato, sinto muito. Vamos lá, vamos meter o novo filho. Que isso pai? O pai está de treino aí galera, o treino com chocolate. Pai, você percebeu meu carrinho? Que isso aí é um jet ski? Aham. Calma aí pai, já está no nível 5 quase. Olha aí, tem um bacon gigante ali rapaz. Sabe que isso aí no chão é queijo derretido? Eu quero contestar. Mas não pai, eu tenho que pegar a velocidade. O trem foi, o trem foi, o trem foi durão e foi. Eu também vou junto. Proibido rato, tinha a plaquinha de proibido rato. Olha a galera aí, saindo queijo ali, olha. Que loucura. Papai, não usa, agora foca. Eu estava indo com o cara que era uma galinha. Ô, quebra bola de queijo. O cara era uma galinha? É. Como assim? É que já tinha que entrar no galinha, o cara era uma galinha. Ah, estava usando a skin de galinha. Tá, entendi, entendi. Nossa, esse cara já morreu ali. Nossa, caiu muito. Aqui a ilhazinha dos criadores. Olha o galera. Olha, está vindo uma cabeça de capivara ali, olha. Meu Deus. Meu Deus. Oi pai. O que é que está? Estou aqui numa prédia. Olha o cara caiu ali, olha. Até agora, então, galera, nenhum grande desafio, né? Tudo tranquilo. Bem, já vou comer essa loucura, com certeza. É, né? Ai, já estou vendo o nível ali, olha. Lá, pai, está no nível zero. Ele é longa essa fase, viu? Estou vendo mesmo. Nossa, que loucura, né? Olha como vai longe isso aí. Quer dizer, vai longe não, porque o negócio... Chegamos no nível o quê? Só tem um negócio de invocar carro aqui, só um. Você está colocando trilho, pai. Ah? Ah, oh, 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 vai atrapalhar aqui, né? Tá, vou atropelar, não quero saber. Ah, vou atropelar torto. Vou torto, vou, ó. Sai, louquinho, sai. Acabei. Aí, atropelamos. Espera aí, eu aí, pô. Quer carona aí, pai? Claro, aí, meu trem vai ficar quieto, tá, brincando, galera. Vou tentar me marcar do jeito esquinudo aqui. Espera aí. Deu. Bora, ô, lá, o trem, ó. Ah, ah, vou lá, atrapalhar o trem. Ué. Olha só, que lugar legal, galera. Um lugar encantado. A Ratolândia. Mas tem um ET lá, rapaz. Ô, ô, ah, cagou, cagou. Ô, mano, não parece tão difícil assim, pai. É só não rotear aqui. É só não rotear, ou seja, o que a gente mais faz, rateia. Entendeu? A base de rato, a gente rateia. Ah, entendi, rapaz. Eu vou precisar de luz. Ah, mó. Ai, eu pensei que eu ia cair, pai. Cai, cai. Olha o carro do pai, vamos tentar o carro. Vamos tentar alcançar o carro do pai, galera. Nossa, frente aí. Olha, pai. E aí, vamos lá. Bate aí devagar, porque esse trambolhão aqui não é fácil de guiar, não. Enquanto eu estou indo na frente, você vai ver que tem. Olha a curva, foda. Olha, eu estou vendo, pai. Acho que vai ter fase 3 aqui desse, porque olha ali o trigo condurido. Onde? Ali, ó. Pai, acho que todo mais fácil, toda essa fase aqui. É estranho, né? Salvar aqui, nível 2, salvo. Vamos lá. Yes, kid. Sai fora, maluco. Tentou entrar no meu trem, não dou carona, não. Ai, ii, ii, ii. Aquele martelo, cara. Ixi. Está vindo um louquinho de bicicleta. Oxi. Ah, meu carro. Cai, pai. Não, pai, tem doença. Até as árvores são de queijo. E aí? Ah, tem que cuidar para não cair. Eu já andei um monte de quimio, chapéu. Nossa. Ai, que curva safada. Mas eu não caí. Deu um trilho que brilha, ó. Pai, que susto. Achei que tinha caído. Ah, que carinho. Olha ali, olhe, Muldo. Sim. Também não tem como não ver o tamanho desse problema. Ah, esse trilho aqui eu vou te dizer que eu achei ele bem suspeito, hein. Esse delineante aí? Não faz sentido. E sabe que é engraçado, né? Ninguém fez um trilho que apaga assim e tu cai pra tu não ter que ir de giro. Aí tem essa fase, pai. Mas caiu, pai. Não, até estou indo de boa aqui com esse trenzão aqui. Achei que ia ter trabalho com ele, mas estou subindo logo. Estou saindo dessa ilha estranha aí. Olha ali a chegada. Vai, não dá para rotear agora. Bem pertinho da chegada. Eu estou chegando, é aí, pai? Eu acho que estou chegando. Passou, pai? Passei, passei. Estou indo a treina, já estou descendo ali, ó. Tem uma descidora louca. Estão vendo? Eu te vi, pai. Pode a grana para atrapassear aqui, não? Pois então, estou desconfiado que deve dar para fazer tudo a pé isso aqui. Só que o problema é que tu é atropelado, né? Ó, feio. Aqui, ó. Acabou de falar, o cara caiu na minha frente aqui, ó. Descobre o meu trem. A galera faz de propósito isso aí. É, não? O cara caiu do nada. Eu não sei de onde é que ele veio. Ah, pai. Mano, mano. Que isso? Aqui, ó. Não dá para passar essa parte aqui de pé, não, pai. Essa parte de trem aqui. Ah, mas é o outro. Dá caro, hein? Será que dá para embarcar no trenzão? Ah, não, pai. Dá. Aí, agora a gurizada vai de trem, ó, galera. Vamos ver. Oxi, esse carrinho aí. O de dois ali no carrinho, ó. Ah, tem o nome para aquilo ali. Eu esqueci o nome. Eu também. É mono... não sei o que lá. Monociclo. Acho que era alguma coisa que eu sei, né pai? Monociclo? Será? Acho que era esse. Mas não faz sentido um rato voar, né? Opa, que tem na frente. Ah, só desci dessa fase. Não, tem um degrau ali, tem que cuidar. Tem um degrauzão ali. Ah, tá. E outro, ó. Nossa. Que? Nossa. Nossa, achei que tinha caído, cara. Eu também. Mas ele acelerou sozinho ali. É? Sim. Vamos entregar esses doces aí, galera. O trem do pai tem que entregar gostosuras. Pirulito, chocolate, bala. Olha. Ah, moleque, beleza. Fazer um. Não, faz quatro. Ah, faz isso daqui. Aí é quatro aí do lado, ó. Ah, então... Estamos chegando, galera. Aí chegou... Pai, aquele ali era fazer um. Pai, mas o malfado ele já consegue o carrinho. Que rápido. Nossa, olha esse martelo. Olha que é desses martelos ali, né? Não vai ver. Pois é. Não vai nem acertar o carrinho. Olha. A cabeça de capivara passou voando ali por mim. Olha. Olha isso. Nossa, olha aí o trem. Pai. Vai, trem. Vai, vai. Ah, pai. É aqui. Eu tô vendo o carrinho aqui já. É bem forte. Aqui é o carrinho. Chegou? Cheguei. Olha esse ratazão, cara. Cadê o chapéu dele? Meu Deus. Isso aí é o carrinho? Aham. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou testar esse carrinho aqui. Já tá equipado? Tá equipado. Deixa eu ver. Meu Deus. Aê. Ah. Ah-ahh-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ah-ha-ha-ha-ha. E-he-he-he. Olha aí, galera o carrinho rato. Uhu! Nossa Senhora. Vamos ver. É bom, pai, ó. Só para ficar ali que é bom. Ah-ha-ha-ha. Nossa, é um rato durão, ó, galera. Então galera, aqui foi ficando o fim Quer deixar aquele seu like, se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Tchau Vai que ele já vai arrumar seu queijo Tchau Por que tu faz isso comigo? Oxi